Um conjunto de dados estatísticos, um conjunto de indicadores escolares apontam uma desvantagem para aquela população que não é a população branca, negros, indígenas, ciganos e tantos outros grupos étnicos, raciais. E essa produção social é atravessada por vários elementos. Nós temos uma dimensão de gênero, uma dimensão da sexualidade, uma dimensão da religiosidade, mas nós temos uma dimensão estrutural, fundante, ontológica, que é o racismo. Então, o material didático, o currículo escolar e as práticas docentes são atravessadas por esse eurocentrismo. Por essa dimensão do racismo que nós não estranhamos, porque nós fomos educados nessa concepção também. Nós temos a lei 10.639, temos a lei 11.645, aprovada em 2008, há 10 anos. São políticas indutoras de geração de equidade. Entretanto, o quanto elas se decantaram nos cotidianos escolares? Pouco. Uma das hipóteses é o sistema de crenças dos agentes da política educacional, de certa forma, criam obstáculos para que essa política seja, de fato, implementada. A gente precisa mudar primeiro isso. Sim, há coisas que nós podemos e devemos fazer que podem mitigar a desigualdade. E, de outro lado, compreender que essas decisões que a gente vai tomar, elas precisam ser intencionais e sistemáticas. O olhar do profissional, que está ali diretamente em sala de aula, com o aluno, cuidando da gestão do ambiente escolar, é, com certeza, o olhar inicial para que a gente possa promover essa mudança. Então, a gente vem procurando fazer um trabalho, assim, muito de orientação, de diálogo, promover situações e eventos que eles se sentem respeitados dentro da escola. Porque, quando a pessoa se sente respeitada, ela vê ali possibilidade de dar continuidade no estudo, de se sentir pertencente. Acho que, realmente, a gente precisa fazer uma reflexão numa escuta com a história negra, com muita seriedade. Reconhecer a desigualdade. Precisamos enxergá-la. Se nós não mostrarmos, não vermos de que cor que ela é, de que gênero que ela é, como ela está, de onde que é, de que bairro, de que cidade, de que escola, a gente não vai tratar essa desigualdade. Trazer a diversidade como elemento organizador do nosso dia a dia. A diversidade, ela tem que estar na nossa rotina, como gestores, como professores, no nosso planejamento, quando a gente toma as nossas decisões. Nós somos os instrumentos para permitir essa caminhada. A nossa tarefa, que não é política, como eu disse, ela é moral, porque ela implica em retomar o melhor espírito do educador, que é de fazer diferença e transformar para melhor, é claro, a vida daqueles que estão no nosso redor. A nossa tarefa, que é de fazer diferença e transformar para melhor, é claro, a vida daqueles que estão no nosso redor. A nossa tarefa, que é a vida daqueles que estão no nosso redor.